TS4 Pro Training Science Inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. E aí, se apresenta aí pra galera. Da onde você é, como é que tá a pegada. Conta um pouquinho aí. Aí, fala Tiagão. Eu sou o Delivaldo Souza, aqui da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Quase dois meses aí de treinamento. Top. E muito feliz, né? Ontem, primeira corrida do ano. Já peguei pódio, né? Não entrei na geral, bati na trave. Campeão na categoria, né? Olha aí. Papelzinho aqui. Leão. Olha, ainda um leão. Leão anda com leão aí. E muito feliz mesmo, hein? Muito feliz demais da conta, né? Assim, eu já tinha um tempo que eu corria desde 2015. Eu tava vindo bastante forte mesmo, assim, dos meus treinamentos, né? Um nível bastante forte mesmo, mas daí com um novo planejamento, né? É uma experiência incrível, porque terminando os meus treinos, terminando as corridas, aí a gente consegue recuperar mais rápido, né? Devido ao treino que a gente tá fazendo com vocês. Professor Cleiton, de parabéns. Tô gastando muito, né? E uma atenção nota 10 mesmo, né? Hoje mesmo eu já mandei o resultado pra ele. E só tenho que agradecer mesmo a vocês aí, que eu tô sempre melhorando, né? E tô sentindo que vou evoluir ainda mais ainda. Sensacional. Como é que tá os tempos aí? Então, Tiago, como eu falei, no meu planejamento que eu tava, né? Eu tava um pouco forte, né? Então, agora, no planejamento que eu tô com vocês aí, eu tô bem. Então, pra você ter uma ideia, o meu primeiro, o meu tempo nos cinco, eu tinha 16 e 14. Já é uma porrada, né? 16 e 44 antes de entrar com vocês, né? Mas é aquilo, treinava e chegava, demorava pra recuperar. Sim. E agora não, tô quase lá, né? Aí eu já tenho 17 e... 17 e meio no planejamento, né? Mas tô bem. Tô sentindo que eu vou logo, logo, chegar aí na casa dos 16 e meio, 16 e 20, logo, logo. E buscar os 15, hein? É, eu quero, sim, chegar no patamar bacana. Tô, tô, tô. E bastante conquista. Muito legal a sua experiência. E hoje tá treinando quantas vezes na semana? É, eu descanso um dia. Hoje foi dia de eu descansar, né? Como eu competi ontem. Aí amanhã já volto os treinos. Mas na minha planilha tá quase todos os dias, né? Quase todos os dias. Mas tá suando, tá bem bacana mesmo. Tô me sentindo bem, assim, sabe? Finalizo minhas corridas, meus treinos mais fortes mesmo. Aí eu tava conversando com o professor que tá difícil de eu controlar assim pra poder seguir os planejamentos, né? Porque eu já vi uma sequência muito forte, né? Mas tô conseguindo. Os meus regenerativos já tá saindo bem quase do jeito que ele pede, né? Tópico. Mas é, eu não pedi mais. Muito bom. Você tá de parabéns. Muito feliz mesmo. Muito bom mesmo. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns pelos treinos. Bora porque 2024 é o melhor ano de nossas vidas. E vamos junto, né? Vamos nessa pegada aí pra baixar mais ainda. Com certeza, Tiago. Aí, se você puder mandar um abraço pra galera aqui de Campinas. Tem muito que me segue, sabe? Com certeza. E aí, manda um abração aí pra cidade de Campinas aí. E a gente tá aqui sempre acompanhando. Os pessoal que me seguem aí sempre acompanham você também. E aí, quem sabe mais leões aí na equipe. Que toque. Muito, muito obrigado, Derivaldo. E um abração aí pra toda a galera de Campinas. Um abração pra galera aí que treina com o Derivaldo. Bora botar pra correr. Bora entrar pra esse time de leões também. E 2024 é o melhor ano de nossas vidas. Não podemos aceitar menos que o melhor. Se você já começa derrotado, se você já começa fracassado, dificilmente você acerta o caminho aí no meio da jornada. Então, o Derivaldo já começou pegando o pódio. Já começou aí beliscando na geral, beliscando, vencendo a categoria. E tem muito mais pela frente. Derivaldo. Sexto lugar na geral, né? E em outra oportunidade, eu vou estar mostrando pra vocês. Eu tenho bastante pódio aqui primeiro. Já ganhei prova. Mas é que eu acabei de mudar, né? Daí eu tenho que montar a minha pateleira aqui igual a sua aí de troféus aí. E aí pra galera ver mais. Mas tá ótimo demais, viu? Show! O Mundo de Parabéns. E o treinamento top demais. Recomendo aí a galera aí entrar pelo time, porque só resultado bacana. Top, top. Derivaldo, muito obrigado pelo carinho. Eu vou continuar a live aqui. Pra fechar, só apertar no xizinho ali. Vamos junto, porque leões andam com leões. Valeu, meu amigo. Deus abençoe. Amém. E os treinos ficam com Deus. E os treinos ficam com Deus.